Fala meu povo, pra quem não me conhece eu sou irmão Gênesis da Granja Gênesis de Satuba Lagoas E hoje eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia O dia a dia pra granja no momento que tá chovendo Vamos conosco, segue o vídeo até o final, valeu Colocamos a alimentação, já servimos a alimentação Estão aqui desse jeito esperando o gogó Daqui a pouquinho eu vou servir o gogó pra eles E você, deixa eles comerem um pouquinho da ração Daqui a pouco eu vou servir a competição aqui por causa da comida Lambraça e Aduroque, duas bênçãos na vida da gente Se viu o gogó pra eles aqui pra vocês verem O pessoal tem perguntado, irmão, quais são os leitões que estão à disposição São esses aqui, foram apartados agora, geralmente quando apartam Nos 10, 7, 10 primeiros dias que apartam eles sentem um pouquinho Por conta da falta da mãe Mas por isso que eu gosto de entregar a partir dos 45 dias Porque é o tempo deles terem recuperado o que perderam por conta da ausência da mãe Tá certo? Esse aqui é o lote que a gente tem, que foi apartado Esses animais aqui é o que eu chamo de robusto Os animais que vão ficar A gente tem a mistura da raça Moura Moura, Pietran, Durox e Berkshire Tem um machinho aqui, esse vermelhinho aqui, eu acho ele muito bonito Ele vai ficar um vermelhinho com uns pelinhos cinza, com as manchinhas pretas Vai ficar coisa mais linda Eu aposto muito nesse animal aqui, vocês vão ver esse animal Eu vou segurar ele até os 90 dias Pra vocês verem como vai ficar esse animal Pra você ver que o olho da gente, o olho do dono Ele conhece o que tem Uma outra fêmeazinha que eu acho muito linda é essa aqui Essa aqui eu chamo ela de cara preta Bem pouquinho pelo, pelo bem fininho É um animal muito bonito E aqui tá assim pessoal, muita chuva Muita chuva mesmo A chuva tá demais, a chuva tá demais aqui Deus permita que não haja alagamento Aqui foi aquelas matrizes que eu tirei dessa baia Coloquei naquela provisoriamente Aí vou ajeitar, já ajeitei, o menino já chumbou ali Vou aproveitar e pintar a baia todinha, lavar Hoje os meninos fazem isso Pra que a gente possa descer Depois da data de cobertura Não havendo retorno de cio Depois da data do possível retorno de cio Aí vai descer pra gestação dupla Já acostumamos elas duas aqui Aí elas vão descer pra fazer gestação dupla aqui nessa baia Tá certo? Essas duas aqui São três que tem aqui uma Ainda não tá coberta por conta de idade e de tamanho Mas já está na idade, já está com o tamanho, com o peso ideal Aí essas duas aí vão ficar fazendo a gestação coletiva Enquanto a outra vai subir pra sala seca Pra ser coberta E depois a gente vai arrumar uma baia Eu creio que seja a baia que tá o reprodutor O reprodutor large white Lá embaixo Pra que elas façam a gestação coletiva em dupla Tem quatro, seis animais pra chegar Cinco animais, perdão Dois, três da granja peru Duas piatrões peor Uma do roque peor E tem duas piatrões pra chegar da granja São Roque também Então esses animais vão lá pra baixo Deixa eu mostrar pra vocês Lá embaixo, naquelas baia branquinhas Que é onde estão as matrizes que estão em fase de preparação Lá já tem duas Que no próximo, no final do mês que vem No final de abril A gente já vai cobrir aqui a nossa Black Fashion E a nossa SR900, aquela roxinha Repara os reitões querendo comer a ração da mãe Eu vou colocar a ração deles Eu não coloquei ainda Porque eu espero primeiro eles mamarem Pra depois servir a ração pra eles Mas não as bênçãos Fico querendo comer Esse reitão, graças a Deus, recuperaram Estavam bem fraquinhos Você vê que ainda tem alguns Dois fraquinhos Mas recuperaram por conta da biarreia Eu acho, eu creio que tenha sido uma coxidiosa Mas conseguimos curar Conseguimos Fizemos três doses de isococos Conseguimos curar E levantou a moral dos reitões E os reitões estão aí Graças a Deus, firme e forte Essa é a nossa Pietran com a Juay Tá aqui na sala seca Sendo rufiada pelo nosso duroque Mas ela vai ser coberta com Pietran de novo Ela vai ser coberta com Pietran E é assim pessoal Dia de chuva na granja A gente fica meio dificultoso Pra fazer a limpeza Por conta da água Se a gente for Entrar com pá Entrar com vassoura Vai islamiar mais Então a gente apanha só O grosso E deixa isso É para esse leitão como tá Esses três leitões Eu tenho mostrado ali no vídeo Esses leitões já cresceram Do primeiro vídeo que eu mostrei Esse pra cá Eu acho que esses leitões já cresceram Mais de dez quilos Essa é a pequenininha Que ficou no meio deles Você vê como eles estão Hoje eu servi pra eles Uma ração feita papa Uma papa de ração pra eles Então aqui Vou separar eles Um desses aqui eu vou Abater e disponibilizar a carne Para os nossos colaboradores Para aquelas pessoas que Trabalham com a gente Tem um Dois pedreiros que trabalham comigo Um pedreiro e um servente Tem um rapaz que trabalha comigo Que também faz cerca Um cerqueiro a gente chama aqui E tem os meninos Que ajudam aqui na granja Mesmo os que não trabalham Mas de vez em quando Vem ajudar Dá uma força a gente Dizem Olha eu vou ajudar aí Pega uma pá E vem ajuda E a gente Abate um animal desse aí E distribui Um pedacinho de carne Para cada um Para que cada um coma O seu churrasco Como o seu assado Tá certo pessoal Na granja é assim Dia de chuva Não tem muito o que fazer A gente só bota o trato Dá o trato dos animais E E agradecer a Deus Agradecer a Deus pela chuva Agradecer a Deus pela água Agradecer a Deus pelo sol Agradecer a Deus por tudo Hoje eu vou tentar Hoje é o dia de tentar Colocar a matriz Para a maternidade Mas eu Com essa chuva Estou querendo esperar para amanhã Tá essa Hoje Essa maternidade aqui Que estava A Landras A Lajoate com Pietran Vai ser lavada Vai ser limpa Vai ser também Pintada com cal Desinfectada E depois pintada com a cal Para que a gente Possa também alojar As matrizes que vêm para cá Que vão Parir São essas duas aqui Uma F1 E uma BM500 Essa grandona é a BM500 Por isso que eu gosto Desse cruzamento Lajoate com Pietran Pessoal Cresce demais E fica muito musculosa A outra é uma F1 É uma F1 Que eu chamo ela F1 pelada Que ela tem bem pouco Então vamos lá Vamos esperar Essa F1 O primeiro parto dela Foram sete leitões Estou esperando esse segundo parto dela Foi feito o cruzamento Sobre a minha supervisão Vamos ver o que é que vai sair agora Nesse próximo parto dela A barriga está bem bonita Feitão bem amojada Vamos ver como é que vai ser Esse parto dela Todas as duas estão muito bem bonitas Então vou botar a grandona na baia de chão Conta do tamanho A pequena vou botar na baia suspensa Na maternidade suspensa E vamos lá Muito vento Muita chuva A gente está aqui numa região A região que fica a minha granja É uma região meio apantanosa Se vocês olharem Parece muito com Com a região do Pantanal Por aqui foi Não foi a gente ver capivara Andando por aqui também Então vamos Orar e pedir a Deus Para que não alague Para que a gente Possa O ano passado alagou Eu vou fazer um vídeo Dessa matriz pessoal Infelizmente Essa matriz teve problema E a gente teve que descartar Graças a Deus A granja já deu A reposição Vou fazer um vídeo Vou lançar Vou soltar esse vídeo Logo depois desse Eu vou soltar o vídeo Falando Dessa matriz E da importância Da gente tratar Com granjas de responsabilidade Tá bom pessoal? Esse é o vídeo de hoje Eu quero agradecer a vocês Todos que ficaram com a gente Até o final do vídeo Quero pedir a vocês Que curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Aquele que ainda não é inscrito Ative lá o sininho De notificação E continue com a gente Fortalecendo Precisamos das inscrições De vocês Os meus vídeos Graças a Deus Tiveram mais de 60 mil Visualizações Mas eu preciso que todas Essas pessoas que visualizem Também se inscrevam no canal Não custa nada Se inscrever Não custa nada Ativar o sininho De notificação Não custa nada Dar uma força E incentivar a gente A continuar fazendo o vídeo Para vocês Tá certo? Um forte abraço Um beijo grande No coração de vocês Um cheiro no coração Que Deus continue Abençoando a cada um Dos que assistiram Esse vídeo Até o final Sobre vocês Da sua graça Sem a graça de Deus Pessoal Nós não somos nada Né? Nós precisamos da graça É através da graça Que vivemos Tá bom? Um grande abraço Fica com Deus Um beijo no coração De cada um de vocês Fui